E agora é hora de um outro quadro muito importante no nosso programa que é o Frases que Valem Tapa na Cara. Também é um quadro muito... Falei que tem que esperar falar a frase, né? Não é só chamar o quadro. Eu queria que você fizesse um viral. Eu tenho toque que eu tenho que escrever botando vírgula, acento, tudo certinho? Escrever direito não é toque, né brother? Eu tenho toque que eu fico lavando a mão toda hora. Boação de higiene não é toque, né porra? E agora vamos conhecer o centro de treinamento do Toronto Futebol Clube. Então fala alguma coisa honesta pra mim agora. Momento opinião forte! Seu cabelo tá zoadaço.